E o Paraná Portal está hoje aqui no Palácio, 29 de março. Eu, Roger Pereira, e a repórter Andesa Rossini, viemos visitar o prefeito Rafael Greca e ouvir dele uma avaliação desse ano de 2018 e as promessas de Ano Novo, o que o Curitibano pode esperar para 2019. Prefeito, muito obrigado por nos receber e que avaliação o senhor faz de 2018? Sejam bem-vindos. Minha saudação aos espectadores do Paraná Portal. Eu vejo o ano de 2018 como muito venturoso. Foi o ano da completa recuperação da Prefeitura de Curitiba. Nós conseguimos pagar quase todos os credores, 600 credores, economizamos perto de 10 milhões de reais com os leilões holandeses, porque nós pagávamos quem desse o maior desconto. Conseguimos pagar os salários em dia. Antecipamos o 13º salário em duas parcelas, uma parcela em julho e a outra no dia 22 de novembro. Estamos pagando aumento para o funcionalismo público municipal de 3% em folha suplementar agora no dia 11 de dezembro. E pagaremos a folha do último salário do ano no dia 20 de dezembro. De maneira que a Prefeitura está completamente em ordem. Temos um programa de investimento em macro-drenagem e infraestrutura de perto de 800 milhões de reais. Estou terminando o terceiro trecho da linha verde, começando o quarto trecho. Devo licitar o viaduto triplo na rua Vitor do Amaral com a linha verde agora já no começo do ano. Vou começar a obra da trincheira da Mário Torinho com a Nossa Senhora Aparecida também já no começo do ano. A saúde está com uma produção fabulosa, 7.500 consultas por dia de medicina, 6.800 consultas por dia de odontologia, 550 mil exames gratuitos por mês, 76 milhões por mês para os hospitais. Nós colocamos 1 bilhão e 700 milhões na saúde. A UPA da SIC está aberta, apesar dos sindicatos que perderam de novo no Supremo Tribunal do Trabalho essa semana. Eu vou poder manter a UPA aberta. Eles continuam brigando e eu também, porque eu quero economizar 500 mil por mês nessa UPA que funciona. 500 mil reais mais barata do que a UPA pública. E a cidade está linda, está enfeitada, a zeladoria urbana está indo muito bem. E nós estamos fazendo, já fizemos 237 quilômetros de asfalto. e eu não tenho certeza se é 237 quilômetros de asfalto ou 237 ruas. Não, eu acho que 237 ruas. 128 quilômetros de asfalto até agora. E estamos fazendo outros 130 quilômetros de asfalto nesse momento em outras tantas ruas que estamos requalificando. vou começar um projeto de asfalto de ruas de Saibro, que são 243 quilômetros que a cidade ainda tem de ruas de terra. E a cidade está com tudo em ordem, cada coisa está no seu lugar, o meu coração está cheio de alegria. E estou celebrando o Natal como Curitiba merece. Prefeito, sobre esse projeto de terminar de asfaltar toda a cidade de Curitiba até o final do mandato, em uma entrevista à RPC, o senhor demonstrou uma preocupação com o judiciário, se o judiciário não interferisse. A RPC não entendeu o que eu disse, ou não quis entender. Eu, na verdade, disse que as questões jurídicas atrasam o andamento do projeto urbano. Quando uma empreiteira briga com a outra porque quer garantir o seu direito de ficar na licitação mesmo tendo sido desclassificada, o doutor juiz manda parar o processo de fazer a obra. Repórteres têm essa mania moderna agora para ganhar audiência de querer pôr um guiso no pescoço do prefeito. Eu não deixo eles me porem guiso. Prometeu e não fez. Às vezes não sou eu que não fiz. Quem não fez foi a prefeitura porque o doutor juiz segurou o processo de licitação, porque a legislação segurou o processo de licitação. E, às vezes, também os promotores públicos se metem e querem questionar os preços e os meios jurídicos. Uma das coisas que mais me divertiu foi ir com o Tribunal de Contas do Estado ver se o asfalto da Manoel Ribas tinha espessura adequada. Vários advogados comigo, ninguém entende nada de pavimentação, foram lá com a reguinha, levaram uma firma, mas eu mostrei que eles queriam sete centímetros, nós estávamos com doze de asfalto. Fui ao paraíso e a minha procuradora foi junto para eu não fazer desaforo para os advogados. Mas não é nada contra o poder judiciário, é contra esta intromissão e invasão de competência profissional. Eu sei fazer direito o meu ofício de prefeito. Aproveitando essa questão, então, prefeito, de questões jurídicas que acabam atrapalhando o andamento da administração pública, a questão do lixo. A licitação está em curso. Agora está correndo normalmente. Muitas empresas apresentaram as propostas e a boa notícia é que se tudo correr bem, vai ser mais barato do que até no tempo do meu antecessor. Muitos anos depois, com muito mais serviço, o lixo vai custar mais barato. Tomara que ninguém se meta. Além de custar mais barato, o que ele vai mudar ambientalmente para a cidade sair do modelo do século passado? A minha secretária é uma doutora nessa área, é a doutora Marilza do Carmo Dias. E ela construiu um modelo extraordinário de redução do aterro sanitário da Fazenda Rio Grande, que depois vai ter que ser, daqui a uns anos, transferido para Mandirituba, nós já temos o terreno. A ideia é que o aterro fique reduzido a 5% ou 3% do que é hoje. A ideia é criar combustível derivado de resíduos. E não só separar o lixo orgânico. Não se trata de invadir o lixo não orgânico, que continuará com os carrinheiros e com as cooperativas de catadores. Se trata de reduzir o volume do lixo orgânico e transformá-lo em combustível derivado de resíduos. Eu sonho até em queimar esse combustível derivado de resíduos no forno da Votorantim e no forno da Itambé, as cimenteiras da Grande Curitiba. Porque é uma estupidez comprar carvão vegetal dos Estados Unidos, que é cancerígeno e caríssimo e pesa na balança comercial do Brasil para fazer cimento, quando nós podemos fazer com a parcela do lixo orgânico que nós ainda não separamos. Mas isso também precisa que os doutores, promotores, não se metam. Antes das eleições, o governador eleito, Ratinho Júnior, afirmou que pretende continuar com o subsídio do transporte coletivo, mas até implantar um novo modelo de gestão que iria fazer que não precisasse mais desse subsídio e com a participação dos municípios. Vocês chegaram a conversar sobre isso? Nós estamos construindo um modelo de ação e atuação metropolitana. O governador fala na ideia de uma agência reguladora de transportes metropolitanos, que é uma coisa que é muito simpática, mas que precisa do apoio do governo do Estado e de um governo que está começando. Não dava para fazer com o governo que estava saindo. Nós estamos comprando ônibus novos, serão 240 até março, serão 91 até o fim do ano. Já na véspera do Natal devem chegar os ônibus em Curitiba, isso depende da velocidade das encarroçadoras, mas nós vamos ter renovado a frota até março em 240 veículos. A ideia é trabalhar intensamente para que, se tiver que haver correção de tarifa, como prevê o contrato e a Convenção Coletiva de Trabalho, ela seja a menor possível e seja metropolitana. Na questão do transporte ainda, um dos projetos que causou polêmica agora no final do ano foi a sua mensagem de bilhetagem eletrônica exclusiva no transporte de Curitiba, que gerou manifestações, os sindicatos. Não é bilhetagem eletrônica exclusiva, Roger. É o seguinte, é revogação da arcaica proibição de bilhetagem eletrônica em Curitiba, a obrigação de ter gavetinha de dinheiro e cobrador, como no século XIX e no século XX. No tempo que a gavetinha de dinheiro bombava, o Papa era piu XII, era carregado por 80 mordomos numa sédia gestatória no Vaticano. O mundo mudou. O Papa é Francisco, anda de vulca-bras, come no buffet do Hotel Santa Marta no Vaticano e nem mora mais no Palácio Apostólico. Então, o mundo mudou completamente. A criação da possibilidade de nós sermos uma cidade inteligente, que permita fazer com que o cartão transporte dê às pessoas o direito de ir e vir irrestrito, com o carregamento de créditos que são vendidos em qualquer lugar, inclusive por um aplicativo na internet, sem necessidade de ter pontos de venda, é a minha obrigação. Eu não posso manter Curitiba no ano de 1940, porque assim quer o presidente do Sindicato dos Cobradores, que, aliás, em abril desse ano, assinou a Convenção Coletiva de Trabalho com os seus empregadores, concordando em despedir os cobradores desde que requalificados. Eu respeitei os termos da Convenção Coletiva de Trabalho que esse senhor assinou. Quando ele entrou em campanha sindical, ele quis fazer confusão e jogar em cima de mim uma culpa que é toda sua, se há culpa nisso. Ele foi apoiado por um vereador equivocado e os dois se arrebentaram, porque nós vamos deixar bem claro para a população que iremos até o fim na modernização do sistema de transporte de Curitiba. O sindicato fala em 6 mil cobradores que perderiam o emprego, o senhor diz que são 3 mil. E não são 3 mil que vão ser, que haverá necessidade de requalificação, são 1.500. E ainda nesse tema, a bilhetagem vai permitir, por exemplo, tarifa única para determinados períodos, recalcular a tarifa para a pessoa pela distância que ela percorre. A bilhetagem automática moderna permite tudo. Nós temos que ver se o contrato celebrado pelas empresas e a prefeitura, que ainda vai vigir por mais alguns anos, eu acho que por mais 10 ou 15 anos, o contrato é de 2010, 25 anos, 2035. Bom, se o contrato permitir, eu vou fazer tudo o que puder para modernizar o sistema. Eu, por exemplo, sonho que a pessoa desça do... Eu sonho, não sei se consigo fazer. Que a pessoa desça do tubo na Praça Carlos Gomes e ande pelo centro. Vá passear no calçadão, vá rezar na catedral, vá fazer compras no centro da cidade ou vá no cursinho no centro da cidade e depois que é ir para Santa Felicidade, para a região norte, vai ali atrás da catedral, sobe num ônibus com o seu cartão e vai passear em Santa Felicidade. Volta para o centro, sobe no ônibus ligeirão, em direção ao boqueirão sem ver cobrador, sem pagar outra passagem. Isso é possível. A bilhetagem por tempo, que é uma coisa que já existe em São Francisco, em Londres, em Paris, em Roma e até em Medellín e Bogotá que copiaram o nosso BRT e estão muito mais modernas do que nós hoje. Agora, sobre educação, prefeito, o que será feito no próximo ano para reduzir a fila das vagas para as creches de Curitiba? Tudo o que pudermos, faremos. Já fizemos. Estamos abrindo 18 novas creches. As 12 que o Fruity deixou fechadas e que agora vão ter capacidade plena com a contratação de 330 professores e as outras seis que estavam abandonadas, as obras, e que eu estou terminando. Creche da Vila Nori, duas creches no Cajuru, creche no Parque Industrial, creche na Vila Verde e creche no Novo Mundo. Nós vamos ter 49.150 vagas para crianças de 0 a 3 anos de educação infantil. O que nos dá dentro da lei brasileira, das metas brasileiras de educação, um fôlego até 2024 porque não precisou fazer mais nada. Nem a mais severa das promotoras poderá me censurar. Muito menos a imprensa. Agora, depois de quatro anos, a criança que quiser entrar na escola tem acesso universal. Até de 0 a 3 anos, nós vamos manter um critério que não é político. Eu não me meto nisso e não deixo que os vereadores se metam nisso. O critério é de vulnerabilidade social. A mãe que realmente precisa trabalhar e a família mais pobre tem precedência na vaga na regional definida pelo núcleo de educação com assistência do Conselho Tutelar e do douto Ministério Público. Eu não me meto nisso. Agora, essa coisa de dizer que precisa 8 mil vagas, 9 mil vagas, 10 mil vagas, sempre precisa. Agora, nós temos que ver também o que nós podemos manter. Nós oferecemos 150 mil vagas de educação, das quais 49 mil são para a educação infantil. Naquele balanço inicial, na primeira pergunta, o senhor citou o exemplo da UPA da SIC que está funcionando administrada por uma organização social. É uma beleza. E é mais barata. É 500 mil mais barato. Quem é que há de ser contra um prefeito que quer economizar 500 mil por mês? Isso vai ser uma tendência para outras unidades de saúde e outras UPAs. Buscar a eficiência do serviço público é um dever. Não chaleirar sindicato que quer que pague 1.600 reais por noite para o médico quando no Marcelino Champanhar eles ganham 800. É o meu dever. E a UPA do Pinheirinho o prefeito tem data para ser reaberta? Como? A UPA do Pinheirinho. Assim que a instalação de gás for refeita dentro dos prazos normais de boa engenharia e de correta licitação. Houve ali um recuo da sua parte que era transformar ali num centro psiquiátrico? Eu acredito no Mao Tse Tung o verdadeiro líder vai atrás do seu povo. Para 2019 o que de investimento o curitibano pode esperar na cidade? Nós temos um amplo programa de pavimentação sobre Saibro continuaremos com a zeladoria urbana vamos investir fortemente na despoluição do Rio Belém estamos com um amplo programa de macro-drenagem na região da Vila Guaíra do Pinheirinho estamos vindo também pelo Rio Belém vamos ter que fazer durar mais um ano esse projeto que eu encontrei abandonado e que tinha sido negociado antes do meu antecessor pela prefeitura que tinha por titular o Beto Richa a cidade pode esperar de mim ou melhor eu vou avançar também muito na área da inovação todos os faróis do saber serão transformados em espaços maker e vou abrir o primeiro FabLab do Brasil público na rua da cidadania do Pinheirinho o aniversário de 326 anos começa com a feira de Barcelona e o Congresso Mundial de Cidades Inovadoras em Curitiba no Parque Barigui e termina veja só quem vem para o aniversário com Paul McCartney no glorioso Alto da Glória que agora que deixou de ter time pelo menos vai ser um endereço musical prefeito sobre os investimentos na Caximba começa nesse final de semana a construção de casas para algumas famílias que estão em área de Rio já tirei 70 famílias agora vou tirar mais 20 é uma intervenção de uma ONG universitária que eu acho muito simpática chamada Teto que é muito bem-vinda como voluntariado são casas provisórias não é o projeto definitivo são abrigos provisórios para tirar a gente que está em cima do rio nós temos recursos próprios e estamos com dois projetos um no BID outro na agência francesa de desenvolvimento para tentar resolver aquela muvuca aquela sorte da invasão que a omissão dos poderes públicos e até da promotoria do meio ambiente deixou acontecer eu chamei os promotores aqui me autodenunciei na hora que eu entrei na prefeitura porque eles fingiam que não viam porque há uma coisa ideológica de que quando é uma invasão eles fingem que não vêm mas é errado porque invasão é invasão e ninguém é tão pobre que mereça morar no fundo do rio e se afogar quando o rio enche depois de 2017 com salários congelados esse ano os servidores tiveram 3% de reajuste também gerou protesto porque não repôs a inflação foi uma delícia tinha uma rede de televisão reclamando do meu aumento de 3% eu descobri que eles deram um e-mail para os funcionários deles e daí eles calaram a boca mas o servidor vai ter a inflação reposta os servidores estão muito felizes estão tranquilíssimos o resto do país a minha popularidade entre eles tem crescido o resto do país tem 9 governos estaduais falidos tem 700 prefeituras falidas não há 13º já de 2017 ainda na conta dos servidores quem imagina que Curitiba está má vá para Minas Gerais por exemplo lá foi pós-graduação o PT destruiu o Rio Grande do Sul em 20 anos Minas Gerais destruíram em 4 não dá para ouvir a tentação de direitos sem sustentabilidade direitos sem sustentabilidade são desenganos prefeito agora sobre política após a cláusula de barreira do PMN o senhor deve deixar o partido acho que é muito triste adoro 33 é o número dos degraus da escada de Jacob ó pelo qual os anjos desciam do céu até a terra são os anos da idade de Cristo e é um partido que não me incomoda porque não é nem de esquerda nem de direita não entra na lava jato me deixa defender Curitiba mas agora estou sem partido vou pensar num até outubro minha musa nesse caso vai ser a Scarlett O'Hara do filme O Vento Levou a casa pegou fogo ela sentou na escada e disse penso amanhã ainda sobre política a Andres até perguntou já sobre a questão do transporte mas aprofundando um pouco mais a relação com o governador eleito Ratinho Júnior e o Ratinho estamos numa lua de mel de queijo o senhor também tinha boa relação com o governador Beto Richa me dou muito bem com a Cida me dou muito bem com o Ratinho a Cida foi moça do meu tempo e me apoiou na eleição o Ratinho queria me apoiar mas o partido dele não fez candidato ele não conseguiu me apoiar mas eu não tenho nenhum problema com o Ratinho sou muito amigo dele desde o tempo que éramos deputados juntos desde o tempo em que o pai dele era vereador quando eu era prefeito e que pautas o prefeito de Curitiba precisa levar ao governador do estado para o partido ano que vem eu vou oferecer ao governador do estado um amplo planejamento metropolitano feito no IPUC com a maior seriedade como ofereci aos outros governadores sempre que eu fui prefeito voltando a questão do Beto Rija como é que o senhor viu todas essas sucessões escândalos de corrupção em que o governador se envolveu eu vejo com apreensão não sem tristeza e desejo que ele possa comprovar a sua inocência para a honra do grande nome do seu pai e da sua família e da boa pessoa que ele sempre demonstrou ser sobre o programa Nota Curitibana perfeito qual foi a adesão pode fazer um balanço para a gente ela aumentou a arrecadação eu não sei o percentual mas está indo muito bem e o prêmio agora do Natal é de 150 milhões é 150 mil reais então peça a nota e entra no site e se cadastre queria voltar a questão do governador Ratinho Júnior o senhor vai apresentar um plano metropolitano para ele o envolvimento dos outros prefeitos como é que está a sua relação com São José dos Pinhais São José dos Pinhais tem que me deixar por um sinaleiro lá para levar o biarticulado até lá coisa que deve acontecer em janeiro o prefeito de Itaperuçu o Hélio Guimarães é do partido do Ratinho e eu estou socorrendo Itaperuçu a minha equipe de meio ambiente está limpando a cidade a saúde foi lá nós estamos também com o pessoal da FAS lá e eu pedi para o meu amigo Fábio Hermírio de Moraes que desse cimento para a reconstrução de Itaperuçu Prefeito a gente então queria agradecer o senhor receber a gente aqui no seu gabinete desejar um 2019 de realizações e o Paraná Portal está aí de portas abertas sempre quando o prefeito precisar divulgar as questões da cidade muito obrigado eu agradeço a você Andressa a você Roger e como digo aos leitores aos telespectadores e leitores do Paraná Portal que o Natal é a mais linda das festas o tempo mais bonito do ano porque é a festa onde pela encarnação de Jesus Deus nos deu o poder de sermos chamados de seus filhos que coisa pode haver melhor do que nós sermos filhos de Deus que Deus nos ajude a termos um belo ano novo e que o Brasil vá para frente e a gente consiga cuidar de Curitiba com todo o bem que essa grande cidade merece e a gente consiga que a gente consiga que a gente consiga